E aí, molecada do YouTube, beleza? Aqui é o Júnior do canal Like Toysplays e galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês novidades sobre uma continuação da DLC Finanças e Felone, conhecida aqui no Brasil como Loucas Aventuras à Beira da Lei. Então já deixa o seu like e o seu favorito e vamos lá para o conteúdo do vídeo. Sim galera, eu sei que está muito cedo para uma confirmação de uma segunda parte da nova DLC que saiu no GT Online, só que sim galera, já foi confirmada a continuação desta DLC. Como o pessoal aqui do canal já deve estar ligado, vocês conhecem o FUNMW2, que para quem não conhece, é atualmente o maior hacker que vaza conteúdos de DLCs do GT Online, junto com seu amigo Ian2295. Então eles têm uma enorme credibilidade e tudo que eles vazam realmente sai. E a partir do momento que a Rockstar liberou essa nova DLC, os dois hackers, FUNMW2 e o Ian2295, já conseguiu ter acesso a três carros que não foram liberados, mas que já está dentro do jogo. E é quase certeza que a gente vai ter uma parte 2 dessa nova DLC. Olha que foda galera. E não é só isso não pessoal, ele já liberou as fotos dos três carros lá no seu Twitter. O link do Twitter do FUNMW2 e do Ian vai ficar aí na descrição do vídeo. Vai estar passando aí na tela para vocês darem uma olhada. A primeira foto é do carro que vai se chamar Pfeister 811. Ele também conseguiu ter acesso ao preço de quanto vai custar os carros. E o Pfeister 811 vai custar US$ 1.135.000. O segundo carro pessoal é o 770 e ele vai custar US$ 695.000. E o terceiro carro, eles não conseguiu ter acesso ao preço e nem o nome dele, mas conseguiu a imagem. Vai estar passando aí a imagem na tela e simplesmente pessoal, na minha opinião, esse vai ser o carro mais foda do GTA V Online. Pois é galera, eu sei que é difícil acreditar, mas galera, pode confiar. Se o FUNMW2 confirmou, pode acreditar que vai sair. É claro, vai ser somente para a nova geração, PS4, Xbox One e PC. E a gente ainda não tem uma data para quando vai sair esta continuação. Mas é isso pessoal, aguardem aí, porque se sair mais informações, eu vou trazer aqui no meu canal e também no canal do Mercena. Beleza? E na moral mano, vamos fuzilar no like aí. Eu quero ver recorde de likes aqui no canal do Mercena. Então galera, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilha esse vídeo aqui nas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook e também no Google+. Fechou? Então é isso molecada, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e falou! E para a galera do canal do Mercena que não conhece o meu canal, dá uma passada, o link vai estar na descrição. Eu peço para geral, dá uma passada lá e se inscrever, porque mano, tá foda no YouTube, tá foda ganhar inscrito. Mas enfim, eu peço para geral, passa lá e se inscrever. Se gostar do conteúdo, realmente compartilha aí para dar uma moral, fechou? Muito obrigado. E aí